Mais um furto na rua Mirante, Marques de Leão, né, dessa vez o número 572, um centro espírita, Bela Vista, São Paulo, capital, no dia 9 de outubro de 2013, às 14h, 14h06, né, como vocês podem ver aí. O sujeito, essa rua aí eu já mostrei várias vezes, furtos nessa rua, enfim, e não adianta nada, né, mas eu gosto de mostrar pra esfregar na cara de quem defende o Estado, porque sua segurança estatal é um lixo, né, olha aí o sujeito passando de camiseta listrada, caminhando tranquilamente em direção ao centro espírita. Agora vou mostrar pra vocês a cara dele, né, caso alguém reconheça, porque no Brasil você que tem que investigar, não é a polícia que faz isso, é você que tem que investigar. E agora, né, aproximadamente 14h09, 4 minutos depois, né, ou 3 minutos depois, olha lá, ele até levanta a mão, sai correndo e volta tranquilamente com o produto do seu furto. E aí eu pergunto para quem defende o Estado, segurança pública, segurança estatal, polícia militar, civil, o que vocês vão dizer agora? Vocês não vão falar nada, tá? Vocês têm que admitir um fracasso e até pedir desculpa. Vocês gostam de falar que segurança é um dever de todos? Não é um dever. Eu não tenho dever de proteger ninguém. Eu tô fazendo é um favor pro Estado. E o Estado é tão ruim que nem fazendo esse favor, ele se dá o trabalho de fazer uma investigação e ir atrás do sujeito. Então, fica aí o meu desabafo, né, na cara, esfregando na cara de quem defende que o Estado deva controlar o teu monopólio da segurança. Se essa rua fosse privada, seria muito, mas muito mais segura. Ia ter um estímulo. Do contrário, a rua perderia, né, clientes, consumidores, moradores, a circulação, enfim, é interesse ter segurança. Agora, o Estado, o que é que ele perde com o furto? Nada, né, e você tem tudo a perder, porque você é a vítima, então, enfim. Só reportando aí mais um dos inúmeros furtos na mesma rua, né. Eu acho que eu vou até colocar naquele site onde fui roubado, né, pra criar lá, colocar mais pontinhos lá no mapa, na estatística, pra ficar mais bonitinho, né, a realidade como ela é no Brasil.